Gente, eu quero mostrar pra vocês o meu café da manhã de hoje, olha só, tcharam! Gente, pão e polenguinho, como disse minha mãe. Gente, pão suíço e, olha gente, essa preciosidade, gente, polenguinho, sabor original, gente. Eu acho que antigamente eu não gostava muito de polenguinho, mas depois como a gente vai ficando mais velho, né? A gente começa a gostar das coisas. Pois é, né? Polenguinho pode se comer ou puro ou com pão ou com biscoito. E hoje a gente aqui em casa comeu ele com pão, gente. Eu lembro com doce também, né? É uma delícia, gente, esse queijinho. Eu acho que puro. Sabe por que eu não gostava dele? Porque puro ele é um pouco enjoativo, mas se você botar ele junto com alguma coisa, ele fica bom. E eu lembrei também que antigamente na casa da minha avó que se tinha muito polenguinho, gente. Mas na verdade, gente, eu comi esse polenguinho com pão francês, né? Com pão francês. Minha mãe falou que comprou quatro polenguinhos. Foi quanto? 75 centavos, gente. Até que foi barato, né? Porque era pra ser um real. Aí a mãe falou, ué, cadê os polenguinhos que eu comprei? Aí eu falei, mãe, eu só vi um menos da metade. Aí eu fui, peguei, parti e deixei um pouquinho pra ela. Aí depois ela foi e achou o resto. Porque na verdade ela tinha comprado quatro, gente. E esse foi meu café da manhã de hoje. Pão com polenguinho, gente. Uma delícia. Comentem aí, minha amiga, se vocês também gostam. Beijo. Oi, gente, tudo bem com vocês? Boa tarde, gente. E aí, pessoal, como vocês estão? Pois é, né? Ontem vocês devem ter sentido minha falta. E eu também senti falta de vocês. Porque ontem tivemos um problema com a internet. Ficamos um dia inteiro sem internet ontem, gente. O dia inteiro. Sabe o que é você ficar o dia inteiro sem internet? Pois é, foi ontem que a gente ficou. Então não tive como colocar vídeos, né? A internet aí teve um problema. Mas graças a Deus hoje eu acordei cedo. Aí já liguei lá pra internet. Aí rapidinho, quando eu liguei, fiz a reclamação. Eles já voltaram com a internet, gente, na mesma hora. Porque eu insisti, né? Liguei uma, depois liguei mais uma. Liguei duas, três vezes. Conversei com a moça, com a atendente. Aí ela foi e voltou. E agora eu estou aqui com vocês. Mas, assim, pra mim... Pra mim, igual minha mãe falou. A gente não vai morrer. Porque por a gente ter ficado um dia. A gente poderia ter ficado um, dois, uma semana. Mas só que hoje em dia, né? Sem internet, acho que não se vive hoje em dia, né? Porque a internet, ela está presente na nossa vida. Pra tanta coisa. Às vezes você precisa falar com parentes. Às vezes você precisa falar com alguém. Então tem que ter a bendita internet. Então esse é o problema, né? A internet hoje em dia faz parte da nossa vida. Mas não que a gente fique assim... Ai, meu Deus. Ai, estou sem internet. Vou morrer. Não. Também não é assim, né, gente? Mas eu não pude colocar vídeo. Eu senti falta de vocês. Mas estamos aqui, né, gente? Estamos aqui novamente. Olha, vocês gostaram do meu cenário? Olha, gente. Cenário com as roupas aqui no varal. Que minha mãe acabou de estender, né? A roupa está tudo aqui. Pois é, né, gente? E eu queria falar com vocês... É... Estou rindo aqui da minha mãe. Estou rindo aqui da minha mãe, gente. Queria falar com vocês que... Ontem, né? O que se iniciou ontem, gente? Se iniciou... Acho que é o último. Estamos no... Não, né? Bem, eu sei que ontem se iniciou, gente. O mês de junho. Né? Estamos aí na... Estamos na metade do ano de 2021, gente. Já se passaram aí seis meses, pessoal. Caramba, gente. Como passou rápido, né? Passou voando. Eu estava até lembrando, gente, Que antigamente, quando eu estudava... Aí a professora falava assim... Já estamos na metade do ano. Eu falava... Meu Deus. Falava... Meu Deus do céu. E agora? Ai, que estava com uma situação difícil pra... Se tivesse com alguma nota baixa, Já ficava... Já vinha o desespero já. Que tinha que estudar. Que daqui a pouco ia chegar o final do ano. Eu lembro, gente, direitinho da minha professora de história falando. Professora Gilmária falando. Estamos na metade do ano. Como passou rápido. O ano foi no ano de 2013. Gente, eu lembro direitinho. Eu lembro direitinho dela falando assim na minha mente, sabe? Aí, né, pessoal? Nossa, mas como passou rápido, né? Já estamos aí no mês de junho. Caraca, caramba, gente. Gente, metade do ano. Metade do ano, gente. E num programa que eu ouvi hoje, Disse que se falta 212 dias pra terminar o ano. Já pensou? 212 dias, gente. Aí você pensa. Caramba, passou seis meses. Às vezes, né? Às vezes, a gente faz projetos pra 2021. Poxa, eu queria que acontecesse isso, que acontecesse aquilo, mas ainda não aconteceu. É, né, gente? Mas o que a gente não pode perder é a fé, né? Mesmo que não tenha acontecido, mas ainda pode acontecer. Mas o negócio também, a gente não pode... A gente não pode dar bobeira. Agora que falta, né? Agora que falta aí só seis meses, a gente não pode ficar dando bobeira e nem marcando toca, como diz minha mãe. A gente tem que... O que a gente tem pra fazer, a gente tem que fazer. Por exemplo, eu falei que esse ano eu queria acordar mais cedo. Pois é, tem dias que a gente acorda mais cedo, tem dias que a gente acorda mais tarde. Eu falei que eu queria acordar mais cedo, pra dar mais tempo que fazer as coisas, né? Mas se eu não me esforçar, aí não adianta nada. Mas hoje eu consegui acordar cedo, ainda mais que eu tinha que resolver esse problema. Aí que eu acordei cedo mesmo. Mas o que eu quero falar, gente, é que o tempo tá passando, né? E passou tão rápido. Às vezes a gente pensa, poxa, mas não consegui ainda concretizar. Poxa, eu falei que no terceiro... Por exemplo, a pessoa fala assim, eu falei que no terceiro mês eu já ia ter conseguido isso e ainda não consegui. Poxa, caramba! Pois é, né? Mas o negócio é que ainda dá tempo, né? E se ainda dá tempo, a gente... Temos que... Como eu posso dizer? Se ainda dá tempo, a gente tem mais a que correr atrás. Não é, gente? A gente tem mais a que correr atrás. A gente tem alguma coisa pra fazer, algum projeto pra fazer que a gente possa vir a fazer. Porque realmente a gente não pode. Se tem uma oportunidade, se surge uma oportunidade pra gente, a gente tem que mais agarrar, botar toda a força e não pensar que tudo está perdido. Porque tem gente que até pensa assim, ah, 2021 já está acabando, né? Um ano, apesar que esse ano também não foi um ano ainda... Ainda não está sendo fácil, né? Porque a gente ainda está se recuperando aí dessa pandemia. As coisas ainda estão, né? Ainda estão passando. Eu sei que esse ano chegou a vacina, mas ainda, né? A situação ainda assim está complicada. A minha professora até falou que... Falaram que só depois... E que só depois que... A população foi 80% vacinada que a gente vai poder parar de usar máscara, né? Porque assim vai estar boa parte imunizada, a gente vai mais precisar usar máscara. Apesar desse ano ter sido um ano, né, gente? Muito... Assim, já no começo do ano, a gente... Nossa, a gente ouve falar todo dia, noite cedo de... Ai, morreu fulano, morreu ciclano, né? Que morreu... Que morreu, que morreu... Artistas famosos que a gente... Nossa, a gente nunca pensou que talvez fosse ir tão cedo, né? A pessoa ainda jovem, você pensa, caramba! Morreu tão cedo, morreu tão jovem por causa dessa... Dessa covid, né? Dessa doença. Não tem sido um ano fácil, né, gente? Com tantas notícias de morte. Tantas notícias ruins, né? De um ano assim que a pessoa... Nós ainda ficamos apreensivos, mas a gente tem que se apegar com Deus. Porque a situação não está fácil mesmo. É difícil, né? Muitas pessoas perdendo seus familiares, né? Muitas pessoas perdendo seus entes queridos. E é triste, é difícil, né? Você, tipo, você fica... Você fica assistindo o noticiário que só fala... Ah, fala o tempo inteiro que pessoas... Que tem gente morrendo, né? Três por dois, toda hora, morto, morto, morto. É como é que fica a sua cabeça? Meu Deus do céu! Por isso que a gente tem que, apesar de tudo... Apesar de ter... Sim, a situação está difícil, mas a gente também tem que... Assim... Não que a gente vai fazer descaso. Mas a gente também tem que pensar positivo, né? Pensar positivo. Procurar também coisas positivas. E as coisas positivas que a gente pode procurar, né, gente? É se apegar com Deus, né? Se apegar com Ele, porque só Ele mesmo pra... Pra nos dar forças, né? Pra gente seguir em frente, pra gente passar por esses... Por esse momento difícil, né? Eu sei que... Realmente, 2021 voou. Minha mãe até falou que o mês de janeiro passou tão rápido... Que antigamente demorava. Minha mãe falou que antigamente minha avó ficava assim... Meu Deus, eu quero que esse mês passe logo, que eu tenho que receber. E esse mês não chega, esse mês... Esse final de janeiro não chega. Meu Deus, mas esse ano, gente, foi assim num piscar de olhos. Foi num piscar de olhos. Tem um bispo da minha igreja que ele até fala assim... Ele fala que ele lembra de... Se perguntar o que ele fez na virada do ano... Ele fala que ele lembra direitinho de tudo... De tudo que aconteceu. Porque parece que foi ontem, né? Parece que foi ontem que a gente tava virando 2020 pra 2021... E já estamos aí no meio do ano, gente. Então, faltam aí seis meses só. E o que eu quero dizer pra vocês é que a gente tem que... A gente não pode dar bobeira. Não podemos dar bobeira. A gente tem algum projeto. Vamos colocar pra frente. Vamos colocar toda a nossa força, né? No que a gente tem pra realizar, nos nossos sonhos. O que a gente tem pra... Né? Pra realizar nossos sonhos. Nos nossos... O que a gente tem pra resolver. Vamos resolver. E... Vamos em frente. Vamos seguir em frente, né? Com muita força e com muita fé. Né? Não foi... Não tem sido um ano fácil. Mas... O que eu quero dizer, gente? Que a vida não é fácil, né? A vida não... Não é feita de flores. Né? Nem tudo são flores na vida. Tem caminhos que são espinhosos. Tem caminhos... Tem coisas que a gente passa que só Deus, né? Que é tão... Tem momentos da nossa vida que a gente passa que é só a gente. Que é só a gente Deus, né? E tem coisas que... Tem caminhos que tem espinhos. Né? Tem caminhos que... Tem pedras, né? Mas... É só ele mesmo, gente. A gente tem que... Segurar... Na mão dele e... Igual aquela música. Segura na mão de Deus e vai. Pois é, né, gente? Segurar na mão dele e... E ir com a nossa fé. E... É isso. E a gente seguir em frente e não perder tempo. Vamos... Vamos que vamos. Né, gente? Chegou aí o mês de junho, né? Tô ouvindo aqui os passarinhos cantando. Eu acho que esse mês eu ouvi que dia... Dia 26. Acho que é dia 26 ou 21. Vai começar o inverno, gente. Então vamos nos preparar aí cariocas. Eu sei que os cariocas não gostam de... De dias nublados, né? Mas tá chegando aí o inverno, gente. Tem até uma música. Que fala sobre isso. Cariocas são bonitos. Cariocas são bacanas. Cariocas... Quem aí conhece, gente, essa música? Cariocas não gostam de dias nublados. Cariocas não gostam de dias nublados. Não gostam de sinal fechado. Pois é, né? Mas não tem como. O inverno vai chegar. E é o mês do frio, né, gente? Eu sei que hoje... Olha só. Vou ver se eu consigo mostrar pra vocês. Hoje tá um sol bonito aqui. Tá um sol bonito. O céu tá azulzinho. Minha mãe até aproveitou. Até aproveitou pra pendurar as roupas, né? Porque assim as roupas secam mais rápido. E... É isso, gente. Deixa eu ver aqui se eu consigo mostrar pra vocês. Espera aí. Olha aí, pessoal. Vocês estão conseguindo ver? Como o céu está azul? Se eu levantar aqui, ó, chegar pra cá, aquela vista dali que eu queria mostrar pra vocês. Olha lá. Aquela árvore, gente. É muito bonito. É muito bonito aquela... Aquela árvore que tem ali. Eu gosto muito. É a árvore do vizinho, gente. Aí... Contrasta assim com o céu. Agora passou uma borboleta ali. Tá voando. Gente, esses dias eu tava no ônibus. Você não sabe o que aconteceu. Uma borboleta dentro do ônibus. Perdida. Eu falei, tadinha da bichinha. Dentro do ônibus. Eu falei, como é que ela entrou aqui? Porque parece que as janelas do ônibus eram todas fechadas. Mas depois eu vi... Aí não, era aberta. Aí eu falei, caramba. Agora pra ela sair... Falei, tomara que ninguém mate a bichinha, né? Ela passou assim por mim. Aí eu falei, ela deve conseguir sair sim. Porque assim, em cima do ônibus também tem tipo um... Não posso dizer. Sei lá, o teto do ônibus é aberto. Eu falei, ah, então... Se ela não sair pela janela, ela sai pelo teto. Bem, gente. Gente, eu vou ficando por aqui, tá bom? Grande beijo pra vocês. Amei, amei. Estar de volta aqui com vocês. Tá bom? E vamos que vamos, gente. Vamos que vamos que... A gente tem que ir, tem que avançar. Seis meses só. Então, vambora. Vambora. E diz que... Diz que de junho pra dezembro, gente, vai passar assim, ó. No piscar de olhos. E é verdade. Por isso que a gente não pode... Não podemos, é... Deixar a peteca cair. Gente, parece até que meu olho tá claro, né? Olha só. Parece que meu olho tá claro aqui. É por causa do sol, né? Mas o meu olho, ele é castanho escuro. Antigamente, eu queria que meu olho fosse claro, gente. Antigamente, eu ficava numa besteira de querer que meu olho fosse claro. Agora, hoje em dia, não. Porque o meu pai tem os olhos claros, né? Eu já falei pra vocês. Meu pai tem o olho castanho claro. Mas eu... Os meus olhos são castanhos escuros. Mas os olhos escuros também são bonitos, né, gente? Minha mãe falou. O importante é ver. Não interessa se é claro, se é escuro. Tô enxergando. Então, tá bom. É isso aí, gente. Vou ficando por aqui. E não se esqueçam de me seguir lá no Instagram, tá bom? Vai lá no meu Instagram e segue. É... Maiara Canal Diamante. Só procurar lá. Maiara com Y Canal Diamante. Eu sempre coloco aí o link pra vocês aí embaixo na descrição do vídeo. É só apertar no link que cai direto lá no meu Instagram. Tá bom, gente? Um beijo. Vou ficando por aqui. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Beijo, gente. Tchau, tchau.